Festas e Eventos TV é um oferecimento de Reforce, inovações para uma vida mais tranquila. 3326-5353. Conhecido pela excelência em ensino, o Colégio Dom Bosco comemora em uma sessão solene os seus 80 anos de ensino. Vamos dar uma olhadinha. O Colégio Dom Bosco faz parte da história de Campo Grande. Comemorando oito décadas, sua trajetória é marcada por avanços que se assemelham ao crescimento da capital e mudanças da sociedade. Começando os trabalhos com o nome de Ginásio Municipal Dom Bosco, o Colégio era frequentado por pessoas de várias regiões do então Estado do Mato Grosso. Em 1930, quando iniciou o Colégio, realmente já havia preocupação com o internato. Por quê? Porque muitos jovens vinham do interior. Eu trabalhei aqui com os internos nos anos de 65, 66. Depois, aí começou em 70, o chamado Colégio Misto, porque antes só estudavam moços, rapazes. Aí começaram as primeiras alunas, na oitava série. Depois, posteriormente, na sétima, na sexta, na quinta e depois no presinho até o momento atual. Em 62, o Padre Félix e o Padre Ângelo foram os incentivadores para que surgisse o primeiro curso superior do então Estado Único, Estado de Mato Grosso. Com o crescimento do Colégio Dom Bosco, onde também funcionava a antiga FUCMAT, foi necessário, por questão de espaço físico, separar. A faculdade foi transferida a onde hoje funciona a atual CDB. Com a tradição de manter os valores humanos e cristãos, é ensinado aos alunos, além do conhecimento, a espiritualidade. Dentro do Colégio Salesiano Dom Bosco, nós temos um setor denominado pastoral, que cuida desta parte. Há um sacerdote, diretor de pastoral, responsável disso. Ele, juntamente com um grupo de pessoas, leva para a frente toda a parte religiosa do colégio. Os grupos de jornadistas, as celebrações, os retiros, as missas, as viagens, as orações todos os dias em sala de aula, pelo sistema de som. Tudo isso compõe o grande trabalho da pastoral. E essa formação humana, cristã e religiosa, é o grande diferencial do Colégio Salesiano Dom Bosco. O Colégio abrange extensa estrutura educacional. O Colégio Dom Bosco, ele trabalha com crianças do maternal até o pré-vestibular. Então, eles têm essas atividades pedagógicas, o colégio tem diversificadas atividades culturais, de música, a banda de música, por exemplo, que está tocando, o balé, a parte esportiva do colégio, que é muito tradicional e importante. Durante a comemoração dos 80 anos do Colégio Dom Bosco, estiveram presentes professores, alunos e ex-alunos, o que certifica a relevância desse colégio na capital. O Colégio Dom Bosco tem dado uma grande contribuição para a sociedade cancograndense. Tanto é verdade que os ex-alunos, as ex-alunas que são homenageadas no dia de hoje, refletem e trazem em evidência a contribuição do sistema salesiano na educação e formação da pessoa humana. Foi lançada uma revista de edição comemorativa onde o conteúdo abordado foi pessoas influentes em Campo Grande ou até mesmo nacionalmente, que estudaram no Colégio Dom Bosco, entre eles, uma figura política importante. O Colégio Dom Bosco representa o passo inicial da minha vida cultural, não apenas da minha vida cultural, da minha própria educação cívica. Eu entrei no colégio, aqui, exatamente neste lugar, antes do Dom Bosco, era o Colégio Municipal de Campo Grande. Eu quero agradecer você, internauta, pela visita e deixar um convite para você rever essa matéria ou acessar outras matérias em nosso site, www.eventostv.net. Festas e Eventos TV, você e todo mundo vê. O Colégio Dom Bosco é o Colégio Dom Bosco,